Navalina, Navalina Nova Lima, Nova Lima Cidade do futuro Vem com a gente nessa festa Cabe todo mundo Uma Nova Lima começou Novos artes, novas rosas O futuro já chegou Nova Lima, Nova Lima Cidade para todos Nossa gente mais unida E frio nesse povo Prefeitura de Nova Lima Cidade para todos Cidade para todos